Maíra rebate novo ataque de Luana, e diz ser igual a ela, não calo a boca. Olá tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade se inscreva no canal e deixe seu like. A guerra de egos entre Maíra Cardi e Luana Piovani segue agitando as redes sociais. Na manhã desta sexta-feira, 11 de março, um novo episódio de guerra entre as duas aconteceu. A ex-mulher de Pedro Scooby voltou a atacar Arthur Aguiar questionando-o. Por que o homem tem tendência de achar que mulher é centro de reabilitação? E seguiu. Vai ver porque é assim que permitimos. Que tal sair da caixinha e pensar sem ser um rebanho um pouco? Provocou. No post seguinte, Luana atacou novamente dizendo que a presença de Arthur incomoda muitas mulher, inclusive a ela mesma. E concluiu. Não adianta nada dizer que me admira, que me acha uma mulher foda asterisco, se na hora da lição. Na hora de subir um degrau, vocês se apegam ao antigo, ao, obviamente socada na nossa cabeça patriarcado sujo. Eu confio em vocês, meus seguidores pensantes e sensatos. Esse milhão de seguidores que ganhei a mais não me interessa se for para ser tapado. Prefiro meus três milhões pensantes, concluiu. Ao saber das palavras de Luana, Maíra Cardi contra-atacou. Ela amanheceu de lua. Luana, né? E resolveu mudar de opinião e atacar o Arthur novamente. Primeiro que não estou entendendo qual a opinião da Luana, cada hora ela quer uma coisa. Todos nós temos direito de mudar de opinião, acho inteligente. Mas quando cada dia é uma, quer dizer que você não aprofundou naquele tema, começou Maíra. A mulher de Arthur Aguiar também comentou o fato de a atriz não querer novos seguidores, não pensantes, e cutucou. Os seguidores que não quiserem ficar na Luana, venham pra minha rede, que eu adoro. Tantos que pensam como eu, quantos que pensam diferente, porque juntos podemos ser melhores. Eu não sou rainha do universo. Ninguém está certo o tempo inteiro. Achar isso é muita coisa de quinta série, nada evolutivo, alfinetou. Em sua fala, Maíra disse que Luana prega muito sobre o feminismo, só que no entanto não age como deveria. Ela ainda lembrou de quando Luana também traiu. Como já disse aqui, você ataca outras mulheres, você também trai. Então assim, Luana, você quer tomar um chá aqui em casa, um café? Estou de porta aberta pra gente conversar. Agora muito feio a gente ficar por aí falando mal. Voltando atrás, não está legal. Eu sei que vocês gostam disso, desse tumulto, mas você escolheu a pessoa errada, porque sou bem parecida com você no sentido de não calar a boca, afirmou a coach.